Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Socorro! Maluco! Deu tudo certo! Só vamos! Foi mal por ficar muito quieto, galera, mas... Tava realmente muito tenso esse negócio aqui, véi. Jesus Cristinho! Nossa Senhora, meu Deus! Ah não! Que isso? Tá, o maluco sumiu, velho! Será que era paraquedas? Não, aqui. Só deu a volta. Vai pegar o meu loadout, né? Já que estamos aqui... Só preciso do meu... Ah, nem a pau. Aí, beleza. É ele mesmo. Não, 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 não. Beleza. Eu queria muito passar lá atrás para pegar o loot daquele maluco lá, mas ele provavelmente não tinha nada, então não vale tanto a pena eu ir lá. Galera, uma dica. Sempre que você vê um cara que você sabe que ele está num lugar... É... Por exemplo, aqui eu sabia que ele estava passando aqui. Deixa eu explicar o melhor, peraí. Caralho, mano. É, eu sabia que o cara ia passar ali, tipo... É, vocês viram que eu fiquei mirando no meio, né? Eu não fiquei mirando no... É... Nem um canto e nem no outro. E o seu tempo de reação fica muito mais fácil. É... Você reagir... Caralho, que que o braba? Fica muito mais fácil você reagir quando você está mirando no meio. Por exemplo, é... Eu estou aqui. É, eu sei que o cara... Não, vai... Eu estou aqui. Eu sei que o cara está lá no fundo. Já troquei bala com o cara aqui. Em vez de eu, tipo, ficar cravado aqui e o cara me pegar desprevenido aqui, é mais fácil eu ficar cravado no meio e, tipo, corrigir a mira rápido aqui. É, eu não sei se deu para entender, mas naquela situação ali, por exemplo, foi fácil. Tipo, o cara está atrás do caminhão aqui. Aqui nesse caso aqui está horrível porque a lente é muito grande, mas atrapalha um pouco. Mas na maioria das vezes você... É melhor você focar no meio termo... Caralho. Ah, não, 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 não. Morre, morre, morre. Beleza, morreu. É mais para você focar no meio termo e depois você ir lá e ajustar a mira. Do que você estar no lugar e ter que fazer uma correção muito grande, virando muito a sua mira para o outro lado, entendeu? Essa é uma dica bem bacana que eu vejo pouca gente utilizando, cara. E já, mano, já deu para ver que essa Light Machine aqui é... Não é ruim não, viu, velho? Olha isso. Puta, que... Ah, mano, as estatísticas dela não são muito ruins, mas não são tão boas assim, mas também não é muito ruim não, velho. E está me surpreendendo. O recoil dela é bem tranquilo de controlar. Eu não estou fazendo quase nenhum esforço aqui para controlar esse recuo. Está bem de boaça mesmo. E, mano, ela não está me decepcionando não, cara. Não está me decepcionando nem um pouco. Eu não acredito que esse cara está de carro, velho. Volta aqui. Três hit no shield, três hit no shield. Volta aqui. Ah, mano, filha da mãe, fugiu. Ele não vai parar para passar shield? Ele vai parar para passar shield? Está doido, velho? Não. É, ele parou só para passar shield e já voltou já. Ah, não, faltou um hit, meu Deus do céu. Um hit, 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 jogo. Não, 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 não. Sério? Ah, o cara moscou muito aqui, velho. Cara, uma coisa que eles têm que corrigir, tipo, é esse treco aqui. Eu quero pegar a bolsa. Obrigado. Me dá a bolsa. Ai, que raiva, velho. Eu vou acabar ficando sem a bolsa. Ok, fiquei sem a bolsa. Eu falei, esse bagulho é ruim demais, velho. Tá, ok. Eu não vou conseguir matar esse cara jamais. Tipo, o recuo dessa arma é ok, mas nem tão ok assim, né, velho. Vamos voltar lá para a nossa lojinha. Se o cara não tiver de sniper, ele não me pega nem a pau. Isso, o maluco estava parado, velho. O cara está... Oxe, o cara estava... Nice. Beleza, ele pelo menos me deu o bagulho que eu queria aquela hora lá. E o jogo não tem capacidade para separar um item do outro, né? Pelo menos o cara foi firmeza com nós. Nem fudendo que ele pegou o ghost agora. Nossa, velho. Uh, quase deu ruim. Tem mais um? Ah, é paraquedas, nice. Ou é paraquedas ou ele está ali em cima? Não é paraquedas, tá? Eles estão nascendo aqui, mano. Os caras estão nascendo aqui. Você acha que eu vou sair daqui? Não vou sair daqui. Eu vou ficar esperando os caras droparem no loot deles. Eles vão dropar no loot deles. Ó, um dropou ali na frente. O outro vai dropar aqui. Tenho certeza absoluta que o cara vai dropar aqui. Um dropou aqui atrás já, mano. Acho que eu vou atrás desse maluco que está aqui atrás já. Está naquela casa ali, não. Não é a casa de trás. Ele provavelmente está esperando eu ir embora. É, ele com certeza está esperando eu ir embora, na real. Mas eu não vou embora, não. Vou ficar aqui muito bem postado. Como você já pegou a sua caixa, irmão. Você não tem outra opção. O bom é que ele está sem ghost, né? E aí fica fácil. Ele não saiu. Ele deu o fake. Ele deu o fake. Ele deu o fake. Ele foi ligeirinho. Ele foi ligeiro, mas ele não contava com o meu vant. Ele foi ligeiro. Ele deu o fake. Ele quebrou a janela. Eu quase caí no fake dele, mas a sorte é que eu estava de vant. O maluco deu o fake, mas eu estava mais ligeiro que ele, velho. Nossa, o cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara deu o fake no sentido de, galera, ele quebrou a janela e ele queria que eu achasse que ele tinha... Nossa, beleza. Parou o vant. Ah, não. O cara pegou ghost de novo. Como que ele pegou ghost de novo se ele já tinha pegado a caixa dele? Vou clicar essa pra mim, joguinho. Beleza, agora foi. De novo. Eu não sei como que ele pegou ghost, sendo que ele já tinha pegado aquela... Talvez seja o primeiro cara que era a minha caça originalmente, né? Aí... Aí tudo bem. Nossa, devolve. Porque se fosse a minha caça que ele pegou originalmente... Aí, ok, se ele ter... Você pegou ghost, porque aí ele provavelmente mataram ele antes de pegar o ghost. Bom, mas é isso. Nossa. Que isso, que vítima, cara. Que vítima, cara. Que maluco nada a ver. Ah, e o maluco está fazendo... Ah, beleza. Ganha aqui o free aqui. Se não acabar antes, né? Eu espero que não acabe antes. Eu acho que não acaba não. Solo é mais difícil de acabar. Enquanto isso aqui estiver durando, eu sei que ele vai estar aqui, postado bem na esquerdinha do bagulho. Acabou agora. Eu vou ativar o vande, só para garantir que eu não vou morrer. Ah, nem precisava, mas tudo bem. Melhor garantir do que remediar, não é mesmo? Hum... Beleza, tem cara... Aonde eu estava de bom, né? Então vamos voltar para a loja lá. E a gente já pega o cara e já pega mais uma graninha ali para fazer... Mas pega a graninha, não. Pega mais um vantezinho. Nossa, eu quero que... Meu Deus do céu. Esse cara está aqui. Indo para lá. Ele está indo lá para dentro. Ele está aqui, na real. Que isso? Que cara... Ah, pinga mais um... Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Nossa, coitado dele, mano. O cara estava na Disney, velho. Aleatório, aleatório, aleatório. Uh... Vem cá, dinheirinho, bora. Cara, ainda não peguei carro nessa partida. Eu gostaria muito de ter pego um carro, mas ainda não peguei um carro. Ah, eu preciso pegar essa caça aqui, hein? Era legal eu pegar ela. Ai, mas... Ah, e agora que eu faço 16 mil, velho? Tá, vamos lá. É um risco, velho. É um risco grande que eu estou correndo aqui. Eu tenho 17 segundos para pegar o cara. 11 segundos. Ah, não vai dar. Ah, merda, velho. Ah, eu peguei o carro, mas não na hora que eu queria, velho. Eu queria pegar com o contrato. Beleza. Ai, que raiva, velho. Bom, tá bom, tá bom, tá bom. Perdi 16 mil, mas... Deve ter mais algum contrato aqui perto. Claro que não, não temos. Não, 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 não. Da onde o senhor surgiu? Que susto, miséria. Caraca, que susto, miséria. Que susto, mano. Nossa, velho. O maluco surgiu do nádega, mano. Do nádega. Nem a pau, velho. Cara, o maluco está camperando lá em cima até agora, cara. Filho da mãe, mas eu acredito que ele não tenha muito mais chute que isso, não. O ruim é que eu estou sem o perk para trocar de... Ele tinha. Ai, cara. Vai ser difícil pegar esse maluco ali. Nossa, vai ser bem difícil pegar esse maluco ali, velho. Eu acho que tinha mais chute aqui. Tinha. Nossa, mano. Que safado esse maluco, velho. Que safado. Tá lá ainda. Matei. Matei. Era o mesmo cara. Era o mesmo cara. Chama. Chama. Matei o cara. Era o mesmo cara daquela hora, velho. Era o mesmo cara. Agora eu sei que eu te matei, velho. Nossa, graças a Deus. Nossa, mano. Era o mesmo cara daquela hora. Ele estava de handset. Quem sabe se você não estivesse com a minha super SA, você não tinha me matado. Hein? Não tem mais nada dentro da safe. Quer dizer, não tem mais loja fora da safe. Deixa eu ver. Essa daqui que eu provavelmente gostaria de ir. Tem gente lá. Óbvio que tem gente lá. É arriscado passar aqui no meio? É pra caralho. Nossa, é muito arriscado passar aqui, velho. O que eu estou fazendo, meu Deus? Bora. Não vai dar mais tempo de ir lá na loja. Então a gente volta pra onde a gente estava, que a gente tinha controle da situação. Mais importante na partida solo, no final da partida, cara, é você saber o que você está fazendo. Então, aqui eu sei que, tipo, eu já estava dominando o lugar. Eu tinha matado bastante gente aqui. Eu sei que eu provavelmente não vou tomar nas costas. Então é importante você manter uma posição que você conhece. Manter uma posição que você já estava tendo umas tretas aqui, umas gunfights ali. Porque se você não tomou de lado, a chance de não tomar agora é muito menor. Então eu não tomei aqui. Eu só vou dar uma conferis de novo. Se o cara não voltou, sei lá. Não vi se dava pra voltar ainda. Mas, ó, o cara não voltou. Então eu estou aqui tranquilo. Estou bem tranquilo. Eu vou levar essa cobertura portátil. Eu acho que vai ser mais útil pra mim agora do que o Trophy, já que não tem carro aqui. E aqui eu fico dentro da safe, bem protegido. Bem protegido mesmo. Aqui eu estou bem protegidão. Então vamos lá, vamos esperar a safe fechar e é nóis. Beleza. Beleza. Eu sei que tem cara mais ou menos por aqui que ele está atirando. Já vão me posicionar bem aqui. Tem cara na direita? Tem um cara na direita e um cara na esquerda. Eu estou meio ferrado aqui. Deixa eu levar um dos dois primeiro, mano. Já vi um? Levei um, o outro está pra lá. Eu sei que o outro está pra lá, que eu já tinha ouvido ele. Só conferir, né? Olha a importância de se usar o bagulho certo. Bem, aparece. Nice. Vitória. 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 Cara, tinha uma pessoa nos comentários que estava pedindo muito, muito, muito pra eu trazer uma play com essa arma. E tá aí, rapaziada. É uma boa arma sim, cara. É uma boa arma. Não é melhor que a Bruin. A Bruin é melhor que ela. Mas se você gosta de uma gameplay com uma arma diferenciada, essa sem dúvida nenhuma é uma excelente opção, cara. Ela tem um time to kill legal. Ela tem um recuo facinho. Ela atira numa cadência boa. Ela tem 60 balas. Então, 60 balas é bom pra ela, que ela atira bem devagar. Ela não é muito pesada. Esse setup que eu fiz, ela não mira devagar. Então, é uma arma equilibrada. É uma arma balanceada que vale a pena você dar uma testada, beleza? Então, isso é uma passeada. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever. Deixa aí pra ajudar a divulgação. E fui! Fui!